Fiz uma sopa de batata cremosa com bacon, queria Ai, posso falar, faz tanto tempo que eu não como comida gostosa de restaurante E tipo, eu não tenho o que reclamar, eu peço minhas comidas congeladas Inclusive amanhã vai chegar mais essas coisas que os blogueiros fitness pedem E tipo, é super bom, não tenho o que reclamar, é muito bom Não é tão caro e é tipo, super fácil se manter saudável com isso Claramente eu não tô saudável, né? Tô fiddlesticks, tossindo, mas... Qual é a outra coisa que eu ia falar? Mas eu tenho saudade de comer comidinha gostosa Pelo cozinho, né, então faz falta um sushizinho gostoso na vida de um homem Eu tô inclinado a banir eco, sabia? Vou fazer um baninhaço Lux, jogar de Lux, a gente jogou de Lux hoje cedo Puxa, você me ia pedir pra jogar de Lulu, mid Mas é contra um Cork, é não vou de Lulu Assim, dá pra jogar de Lulu contra Cork, você já não gosta Se ele pegar um suporte de P.O., eu jogo de suporte de P.O. no mid Uh, cena? Dá pra jogar de Lulu mid Nossa, eu jogava com essa skin quando eu jogava de Lulu mid É muito feio, cara Que skin horrível Essa skin é asquerosa Olha essa porcaria É uma doceira macabra Só tive essa skin da Lulu por muito tempo Só tinha ela Na época também não tinha muito skin legal da Lulu Tinha essa e tinha a outra lá, que é a Capetinha Mas eu não gostava da Capetinha Nossa, eles tem Yumi Yumi Cork contra Olaf e Lulu Quem vai ser mais impactante? O que achou de não ter mais a MD3? Eu nunca vejo essas coisas de P.B., mas... Ah, nunca me comandei com a MD3 Mas era uma coisa que o pessoal reclamava muito, então talvez seja bom não ter mais Pera, a Gragas top de Thunderlord Acho que eu devia ter vindo de ataque speed Eu devia ter vindo de TP definitivamente Mas... Nah Não sei se eu pensava sobre isso Sério que você pegou? O que a MF tá fazendo aqui? Ah, definitivamente ataque speed é melhor Acabamos de aprender aqui, ó Lulu mid, ataque speed E se cair contra pro player de Shaco, será punido Não sei se foi pra trás, que maluco Assim, o Shaco não tem muita opção além de gankar neste momento Eu não decidi o que buildar ainda Faço a menor ideia, sendo bem sincero Faço a menor ideia O dano reduz se for em Champion? Ai, tô tonta O fato de ele tá com zero de mana, mas tá aqui ainda é um pouco estranho Ah, que difícil de acertar isso Ah, mentira, não é difícil Tá, sabe o que que a gente vai buildar? Doran, Ring e Lacre Essa vai ser a nossa volta Por que? Por que sim? Por que não teríamos isso? Zipi Zipi Conhece esse estilo de algum lugar? Eu faço cálice? Faço build full suporte, será? Estou avaliando a ideia Golpes leal, seria viável, será? Golpes leal Qual que é o golpes leal? Golpes leal é o de true damage, né? Com certeza seria Mas eu não vi espaço pra pegar dominação Mas não seria ruim, não Tivesse espaço pra pegar Violento Violência Que a presença de lane da Lulu Puxando como se não houvesse amanhã Pfff Até o chaco aparecer De... Não sei se eles acharam os caras Ah, a gente puxa essa? Eu acho que eu vou puxar essa A gente vai pegar pacote daqui a pouco Eu consigo me dar ataque speed? Eu me dou ataque speed? Acho que eu me dou ataque speed Ah, eu não vou fazer Lulu full escrava não Eu não vou fazer full escrava Acho que de Lulu nem é tão bom Porque de cara não dá pra fazer tranquilo E foi embora Ninguém morreu pro pacote Tragédia evitada Cadê o chaco? Faz um tempo que não venha aqui Daqui a pouco eu vou morrer Por que ela fica tonta do nada? Será que veio pra cá? Vai fazer esse dragão Minerva Nossa, dá pouquíssimo dano Quando eu uso um minion antes Ou tipo, alguma coisa assim Misericode Quero jogar ranqueada Mas fico muito nervoso O que eu faço? Não joga Se você não gosta Tipo, não sinto obrigado Eu jogar ranqueada Eu sempre falo isso Não tem por que jogar ranqueada Se você não curte É sério É uma resposta É a resposta que eu daria É real Eu já tive essa fase também De tipo, me estressar Ou ficar tenso pra jogar Isso na season 1 Acontecia muito Na época eu jogava no NA Ficava nervoso pra jogar ranqueada Só quando eu tava assim Eu não jogava Qual o pior que vai acontecer? Você vai perder Tenta se programar Pra pensar que tipo É só um jogo E tá tudo bem se você perder Não se cobra tanto Deixa eu ver se vai parecer um chaco Nossa, tá com muito HP já Não gostei mais do meu champ Tô mudando Eu sou horrível esse champ Tô muito triste com essa escolha Tipo, muito triste Se eu pudesse dar duas vezes triste Eu estaria duas vezes triste Ainda mais porque eu tô contra um Heart Carry absurdo Tipo, não tá nem aí Que eu sou uma Lulu Literalmente tem uma freelane pra ele Mas tudo bem Eu consigo dar shield Pros meus amiguinhos depois Não sei se vai ser suficiente Tute-tois E o jogo virou ou a Riven tá morrendo? Vamos ver se o cara é Mangragas Vamos assistir Ixi, é muito Mangragas Infelizmente, conquistador Conquistador olha pro seu man aí e dá risada Nossa, Lulu era outro champion em 2015, gente Não é que ela era outro champion, mas ela era muito mais sólida no mid Ela tinha muito mais dano e push Era muito mais forte o champion Como solo laner Não, não dou dano Não vou dar dano nesse jogo Sou um facilitador Para o meu time dar dano, mas eu não tô dano não Tanto que depois disso aqui eu vou fazer um belo de um cálice Ou faço o Liandres? Pera, pergunta Eu proco o Liandres no meu... Na minha fadinha? Tipo, as pessoas que derem auto-ataque com a minha fadinha vão procar o Liandres? Porque eu vou super fazer o Liandres se procar Nossa, eu vou super fazer o Liandres Meu Deus, ele bateu na parede? Vai, escravo, vai do Drago Hum, acho que o Chaco tá top O Gragas tá estressado com o Chaco O que o Clebinho Chuan podia ter feito diferente nesse jogo? Além de não estar de Ignite Ele até conseguiu pegar a nossa jungle de baixo Tipo, não foi tão ruim É que sinceramente, se for pra dar shield, vale mais a pena fazer os itens que buffam o shield do que fazer full AP, né? Vocês sabem disso Não vale intrometido Esse é o meu caminho, eu quero querer! É um recote Uma risadinha deve receber o tabelo aconteceu Veio na coitada da Lulu Não tinha nada a ver com a história Um louco com machado te batendo, você vai na coitada da Lulu Acerto ele, tá? Fiquei ofendido Eu acho que eu posso ter um milhão de AP Eu nunca vou conseguir matar os maguinhos com Q só Deve ter uma passiva secreta na Lulu Dizendo, nunca matarás um maguinho com Q só O gelinho não é viável? Nada é viável Nada é viável Não é nem pra gente estar julgando de Lulu, tá? Conhece esse skill de algum lugar? Nossa, Lulu AD top, espada do rei Já foi legit Há muitos anos atrás Pode ter ataque speed isso dá Devia aumentar o ataque speed com seu AP Ia ser um buff legal Eu quero muito dar um speed pra minha MF Pra ela tomar ult do Gragas e morrer Póxido Daqui Eu não quero queira Tch Daqui Daqui Dois 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri